Olha aí pessoal, hoje é domingo e a gente vai correr atrás de pipa. Tá rolando um relo aqui no nosso bairro. Qual que é a regra pra correr atrás de pipa, Manu? Não pode ir com pau. Não pode ir com pau. E pra atravessar a rua tem que fazer o quê? Olhar a rua. Olhar a rua, é isso aí, ó. Tá tendo relo aqui na frente do sol, ó. Vamos ver se a gente pega, hein? Bora? Tô com a GoPro na mão, mas eu vou comprar um suporte de cabeça porque é melhor, né, João? A gente vai ver quem vai pegar esse relo aí, ó. Papai, mas você tá com a GoPro na mão, não tem como você pegar, vai ser difícil. Ó, o Zé já chegou pra querer pegar o nosso pipa aí, ó. Agora eu vou gravar, vou pôr no YouTube, Zé. Eu não deixo as crianças correrem atrás de pipa sozinho na rua, então eu venho com eles. Os caçadores de pipa, hein? Olha o relo dos pipa aqui atrás, ó. Embaixo do fio, ó. Olha aí, a rua com o vermelho pipão rosa, hein? Olha lá. Ah, é preto. Tá na linha, hein, João, eu acho, hein? Cortou o pipão vermelho, ó. Olha o pipão vermelho vindo embora, ó. Aparou. Vai repicar. Repicou, ó. Vai vir aqui no terreno, ó. Vai no terreno de cima, João. Olha aqui, ó. Olha. Caraca, caiu. Aqui, ó. Na minha mão, ó. Aqui, João. Olha aí, galera. Veio na minha mão, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Enrola e coloca nas costas. Vem na minha mão, hein? João. Enrola e coloca nas costas, beleza, Manu? Olha aí, ó. Primeiro pipa da xeipa, hein? Olha o Léo na área aí, ó. Ah, o segundo. Pegou um malvadão hoje, né? Mas o malvadão a gente não gravou. Boa, Manu. Enrola a rabiola aí. Coloca nas costas, beleza? Cresceu pipa, não pegaram? Não. Estourou a linha do Léo. O Léo cortou um peixinho, né, João? Cortou. Tá caindo lá no chico. Estourou a linha dele. Que, mole? Não. Manu, leva o pipão. Leva. Coloca nas costas aí, ó. Primeiro pipa da xeipa, hein? Cadê? Aqui, ó. Aqui, João. Peixinho, ó. Tá tuxado de linha. João, lembra da regra, hein? Os dois, João. Os dois. Fica, fica. Vai, João. Lembra da regra, hein? Atravessa a rua, João. Atravessa a rua. Boa. Vai lá embaixo, João. Esse aqui tá cheio de linha, Manu. Vai, João. Vai cair na torre, João. Pega aí, João. Olha pra cima. Olha lá o João e o Léo, ó. Enroscou na torre, João. Olha lá. Enroscou na torre aqui lá. Escapou agora, ó. Me ajuda. Ajuda, pera aí. Enroscou na torre, escapou. O outro Léo vai pegar, ó. Vai cair lá na rua. Olha o outro. Enroscou na torre de novo. Olha lá. Olha lá. O Léo vai pegar, cair lá na rua, ó. Olha lá. Ele e o João, ó. Tá cheio de linha. A linha tá no fio, ó. Tem mais pipa aí, Manu. Olha lá, o Léo pegou, ó. Cadê o outro peixinho? O outro peixinho. Olha o tanto de linha, Manu. Ficou enroscado, ó. Aqui, Manu. Ela aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Lembrando que se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí. Olha o João voltando aí. E aí, o Léo pegou? Você viu? Enroscou o outro peixinho na torre. Olha lá o peixinho, ó. Vê se a câmera consegue pegar ele aqui, ó. Tá bem na ponta do meu dedo aqui, ó. Olha o tanto de linha. Tá enroscado na torre. Foram dois peixinhos mandados, né, João? Um Léo pegou e o outro enroscou na torre. Ó, o Léo chegou com o peixinho. Vai, peixinho? É. De cedo, hein? De bagaceira, hein? Só nylon. Só nylon. E o Du, o que você pegou, Du? Flechinha. Ah, você pegou essa flechinha? Uhum. Esse outro azar é seu, né? É. Boa. Realidade. Olha o vento, já mudou a direção de novo, ó. Aí, Du, mais um aí, ó. Vindo aí, ó. Amarelinho, ó. Aí, João, vindo aqui, amarelinho, ó. Tá cheio de linha, Du. Tá cheio de linha, ó. Vamos pegar a linha dele, ó. Aqui, ó. Tá cheio de linha. Aí, Du. Alinha aqui, Du. Alinha aqui, ó. Alinha aí, Du. Pega aqui, Du. Tá na mão, tá na mão. Tá na mão. Peguei, ó. Olha lá, tem que ir no telhado. Segura a GoPro aqui, João. Pegando. Segura aí, Gui Du. Agora o Du é tirar lá de cima do telhado, hein? Não é, né? Tá com o pé de cima tirando só. Vai sair uma pônecidinha lá agora. Quer que eu tenha que tirar? Hã? Quer que eu tenha que tirar? É mais perto. Tem que soltar ela aqui, ó. Tirando. Aí, ó. Vindo embora aqui, ó. O peixinho, ó. Mas tá flutuando. Vai no mato. Fica aqui, João, ó. Olha lá, o peixinho vai tentar parar, ó. Vai pro mato. Atravessa, Manu. Roscou na torre. Que torre? No fio. E o outro peixinho também, ó. Deu a volta lá no... Olha lá, enroscou na torre. Dura que você for, foi no mato. Aí, escapou. Para, Luquinha. Vai pra frente, vai pra frente. Ah, não dá, Luquinha. Olha o fio, olha o fio, olha o fio. Já era. A linha aí, ó. Pega João. Foi embora, hein. Passou, Luquinha. Passou. Pode deixar, pode deixar. Pode deixar. Foi no mato. Linha passou na cabeça do João. É mesmo? Passou. Não deu pra ver que você estava com linha lá onde está indo, ó. Caiu. Agora já era. Subiu, ó. Aí, que coisa, não? Olha lá. Será que vai passar do mato? Eu acho que não. Tem dois caras de bike lá, Léo. Vai buscar outro peixinho. Olha aí, pessoal. O peixinho continua enroscado na torre, hein? Olha aí. Nós estamos embaixo da torre. Ele continua lá, ó. Firme e forte. Será que alguém vai cortar esse peixinho? Vai tentar, bora. Bora almoçar? Bora, João. Bora, Manu. Bora. Ó. Ó o Rosão descendo lá, ó. Ó. A emboleira de peixinho lá. Olha isso. Caraca, hein? Ó lá. O peixinho vindo embora, ó. Ó o peixinho vindo embora. Fica quietinho. Ó, vai vindo aqui, né? Não, gente? Fica quietinho aí. Ó o peixinho vindo. Vai vindo pra cá, João, ó. Ele começou a cair lá. Quando ele começa a tombar, ele cai. Vai cair lá atrás, a molecada correndo. Corre na rua, João. Olha a rua. Olha a rua. Corre na rua, João. Vai passar. No terreno do lado lá, João. Ai, caiu em cima da casa. Olha aí, ó. Caiu em cima da casa. Caiu em cima da casa, hein, Manu? Olha o Rosão, João. Olha o Rosão, querido. Caiu em cima da casa, Miguel. Caiu em cima da casa, vai lá. Caiu aí. Eu estou na sua casa. Caiu em cima da casa. Tava sem linha. Sai daí, filho. Você cai aí. Cai aí. Olha aí, ó. Vai, Nicolas. Olha aí, galera. Quem será que vai pegar? Alguém pegou. Escutei gritando. Escutei gritando, está na mão. Quem pegou, João? Foi o Nicolas? Boa, Nicolas. Vamos ver a flechinha que o Nicolas pegou. É do Simpson? É. Olha que bonito, hein, João. Ó. Bonitona, hein? Olha. Maneira, hein? Tendo mais ela aí? Acabou, eu acho. Nossa, limpa aí. Rola ela, bota nas costas e já era. Ó, o pipão e o peixinho, ó. Vou pegar o peixinho. Olha aí, ó. Ó, o pipão e o peixinho, ó. Ó, o peixinho, João. Pega o peixinho, João. Solta o pipa, João, no chão. Está cheio de linha, João. Alinhando aqui, João, ó. Pega a linha, João. Pega a linha, João. Pega, João. Está bom? Boa, João. Puxa a linha agora, João. Puxa a linha lá de trás. Puxa a linha. Boa, João. Aí, ó. Pegou o flechão, hein? Isso aí, João. Boa, João. E aí, Manu? Mais um da xepa, hein? Aí sim, João. Foi bom, hein? Pega aí, ó. Agora vamos se organizar, ó. Não, calma aí. Enrola a biola, depois enrola a linha, beleza? Foi lá pra cima. Pode deixar. Olha a curva que fez. Lá do outro lado. É? Olha aí, ó. Vai cair na casa. Vamos ver. Acho que caiu na casa. Não deu pra ver. Olha aí, ó. Não deu pra gravar, mas o Manu pegou o pipão, hein? Caraca, hein, Manu? Você que pegou esse? Não deu tempo de ligar a GoPro, ele veio aqui em cima e o Manu pegou, hein? Estoura a linha, enrola, coloca nas costas, beleza? Boa, Manu! Cadê o João? Olha a linha aqui, Manu. Enrola a linha aqui, ó. Vamos pegar a linha. Pegou, João? Ó, o Manu pegou o laranjão também, ó. Não deu tempo de gravar. Mas tá certo, senhor. Tô com 1% de bateria. Ela desligou bem na hora. Esse fechinho aqui cortou. Há vários do menino ali, né? Há. Eu falei, ai, você deve passar. Abaixou a mão do menino. É? O menino subiu pra lá. Foi chiquei a linha do critério, né? É, tem que ser esperto, lembra o que eu falei? Peguei, ó. Boa, João. Olha aí, o Manu também pegou. O Manu pegou na linha, o laranjadão. Na linha? É, Manu, tá bom de pegar pipa, hein? Então a gente tá voltando pra casa com duas flechinhas, um pipa laranja e o pipão nas costas aqui, ó. E a gente pegou um peixinho laranja também que ficou no telhado, né, João? É. Boa. Ô, pai. Olha aí, tá tendo mais relo aí, ó. Uma flechinha e dois pipão. Bora? Ó, Azul, ó. Cortou a raia, hein? A raiona, ó. Vai lá embaixo, João, pra deixar. Vai lá pra baixo. Vai raiona, não bora. É mesmo. Olha, vou pegar aqui, ó. Parou, hein, João? E as duas, João? Aí, João. Pega a branca, João. Pega a branca, João. Aí, João, aqui, João. Pega aí, João. Pega aí, João. Tá na mão? Peguei. Peguei, João. Pega a vermelha, João. Vou soltar aqui pra gente pegar, ó. Aí sim. Peguei, ó. Só que é o seguinte, ó. Manu, vou deixar cair aí, beleza? Pega ali, Manu. Pera aí. Pega aí, Manu. Pega, Manu. Pega, Manu. Boa, Manu. Enrola e põe nas costas. Deixa eu ver. Pega no cabelo e põe nas costas, ó. Flaixona bonita, hein, João? Pra mim, sim. Boa, hein? Enrola e põe nas costas, beleza? Sim. Beleza. Beleza, mano. Bora. Olha o pipão vindo embora ali, ó. Bora, João. Bora, Manu. Olha aí, ó. Ele pegou primeiro. Pera aí, ó. Deixa eu ajudar a puxar, pode? Puxa aí, ó. Ó, pegou primeiro. Se inscreve no canal, lá, hein? Beleza. Deixa o like. É, ó. Pegou, ó. Pegou primeiro que eu, hein? Olha o relo lá atrás, ó. Já corre lá. Puxa, eu vou logo ir por aqui pra eu parar, né? Mandou bem, hein? Pegou na linha, hein? Xepa. Olha o Manu na xepa. Vai, Manu. Pegou. Pegaram. Eita. Olha o relo aí, ó. Olha lá, João. Uma flechinha mandando busca no levo aí, ó. Ó, vai jogar por cima do levo, hein? Vixi. Nossa. Só passou, hein, né, ó. Vai, Du, dá tempo, Du? Dá tempo, Du? Tem ninguém, ó. Tem ninguém, Du? Olha aí, ó. E aí, Du, hein? Olha o moço, ficou demais. Olha lá. É o menininho que vai pegar ainda. Que é gêmeo. Ah, vai, negócio, sai, negócio, sai, negócio. Olha lá, o cara pegou na frente dele, ó. Eita. Só passou, hein, né, ó. Pode colocar esse relo no YouTube? Pode. É nada, né? Mas fala que o Leo quer a flechinha. Olha aí, ó. Vou pegar. Pega na linha, João. Pega na linha, João. Lá no terreno, João. Chama a dona Marilene lá, João. Tá gravando? Tô. Pega lá. Eu não vou alcançar. Ó, vamos recuperar. Segura pra mim que eu pego. Segura ou não? Grava. Ah, pegamos. Olha aí, ó. Mais uma raia recuperada, hein. Falé, falé. Boa, hein. Falou. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. A gente pegou no total quatro pipas. Lembrando que se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E se você é de Botucatu, deixa aqui nos comentários qual dos bairros de Botucatu tá rolando mais relo de pipa pra gente gravar. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Fui, João. Tchau, aí. Valeu, Manu. Tchau, tchau.